Vem com a bola o Guilherme, atravessa da esquerda lá pra direita, recebe Alex, amortece a bola com categoria, tocou pro Dudu, girou, protegeu pro lado esquerdo, escapou bem, invadiu a área, bateu! Gol do Flamengo! Dudu, camisa 9 aos 17 do primeiro tempo, 1 para o Flamengo, 0 para o Xalão, um belíssimo lance individual pra festa do torcedor do Flamengo, veja, ele recebeu, protegeu, girou e passou entre dois jogadores, abriu espaço pra disparar pro gol, acertou o canto direito do Diego, Flamengo 1, Xalão 0. E essa jogada ali pelo meio já tava evidente que resultaria em alguma coisa interessante desde a bola anterior metida pelo Eliabe pro Guilherme, e ali o Dudu mostrou um repertório muito interessante. Perna esquerda na bola, Eliabe lá pela ponta direita, autorizado, partiu, bola fechada, Dudu caiu, é pênalti! O árbitro pegou a falta, o árbitro Michel Douglas vai autorizar a cobrança, Eleabe de perda esquerda, ele contra Diego, partiu pra bola, bateu! Gol do Flamengo! Eliabe, camisa número 10, aos 20 minutos, cobrando o pênalti, 2 para o Flamengo, 0 para o Xalão. Partiu com categoria, bateu forte, rasteiro no canto esquerdo, o goleiro até que foi bem, mas não deu pro Diego. Eliabe, aumenta, Flamengo 2, Xalão 0. O Flamengo toma a primeira iniciativa, Guilherme pro João Vitor na área, protegeu, bateu! Virou! O do Flamengo! João Vitor, camisa 11, 30 segundos do segundo tempo, 3 para o Flamengo, 0 para o Xalão. O abraço, a alegria dos meninos do Flamengo e a categoria...